O pesquisador italiano Francesco Carota descobriu que Jesus Cristo é um mito que foi criado baseado em Júlio César e a paixão de Cristo é uma reprodução do funeral de César. A seguir vamos apresentar os fatos comprovando essa descoberta surpreendente. Esta imagem de Judas beijando Jesus representa perfeitamente um conspirador beijando o rosto de César, instantes antes do seu assassinato. Isso aconteceu no ano de 44 a.C. em Roma, quando houve uma conspiração contra Júlio César, que governava o Império Romano como um ditador. O historiador Plutarco, em vidas paralelas sobre Brutus, descreveu assim, todos eles juntaram suas orações às dele, pegaram César pela mão e beijaram seu peito e sua cabeça. A falsa cordialidade logo se transformou em agressão, pois os conspiradores começaram a golpeá-lo com punhais, como mostra a imagem. Depois de ser assassinado, César permaneceu esticado no chão por um tempo considerado longo, até que três servos o levaram até a casa de Calpurnia, esposa de César. No povoado espanhol bercianos de Aliste, em uma missa da paixão de Cristo, foi filmada uma cena que representa César esticado no chão. Isso não consta na Bíblia, mas faz parte da tradição católica. Esta é a cena, que mostra um sacerdote católico deitado no chão. Ele aparece aqui se levantando. A estátua Pietá, de Michelangelo, vista aqui, que está no Vaticano, é apresentada como o sendo de Maria, segurando o corpo de Jesus morto, numa cena que não está nos Evangelhos. Na verdade, a estátua reproduz o fato histórico de Calpurnia, a jovem esposa de Júlio César, recebendo o corpo dele assassinado, como ela tinha sonhado profeticamente na noite anterior. Carota comentou que, na Espanha, a suposta Maria Mãe de Jesus, durante a Semana Santa é chamada por algumas pessoas de la viuda. A viúva. Esta é uma representação artística de Marco Antônio, durante o seu discurso fúnebre, retirando com sua lança o pano que cobria a estátua de César, mostrando as marcas de 23 punhaladas. A estátua foi montada em uma cruz romana chamada de Tropeon e tinha um mecanismo giratório, permitindo que todos a vissem. O caixão, com formato de um templo de Vênus, tinha César morto, parcialmente visível. Muitas pessoas que acompanharam o funeral usavam máscaras, seguindo a tradição da época. Esta é uma foto da procissão da Paixão de Cristo em Bercianos de Aliste, com os participantes usando máscaras. Isso não consta na Bíblia e sim nos relatos sobre o funeral de César. O caixão tem a forma de um templo de Vênus. Na frente da procissão aparece a estátua supostamente de Jesus, mas cuja origem se encontra nas antigas tradições baseadas no funeral de César. A famosa pintura feita por Michelangelo no teto da Capela Sistina, no Vaticano, a criação de Adão, com detalhe visto aqui no lado esquerdo, supostamente mostra Adão elevando a mão a Deus. Essa cena não está na Bíblia e tem semelhança com uma pintura mais antiga, de Lorenzo Guiberti, cujo detalhe está no lado direito. Na verdade, a cena corresponde a um sonho que César teve, elevando a mão a Júpiter. Isso pode ser comprovado observando esta imagem, muito mais antiga do que as anteriores. Esta é uma das mais antigas imagens de Jesus, em que ele aparece como um comandante militar e não como um profeta pobre. Em 2003, o sacerdote espanhol Pedro Garcia Gonzalez queria saber por que as representações da paixão de Cristo na sua igreja, feita por jovens, no povoado de Rascafria, a cerca de 100 quilômetros de Madrid, apresentavam eventos não citados na Bíblia. Ele entrou em contato com Carota, que apresentou os fatos históricos comprovando sua descoberta. Pedro passou a colaborar nas pesquisas, participou do vídeo É o Evangelho de César, em espanhol, pretende a traduzir o livro de Carota, Jesus o Assisar, do inglês para o espanhol e recebeu apoio dos jovens, que aderiram à sua iniciativa. O grupo de jovens concordou em fazer a representação do funeral de Júlio César durante a Semana Santa, substituindo a paixão de Cristo. Em 2005 Pedro Garcia escreveu o seguinte, traduzido, Eu lhes mostrei por completo a investigação e disse que a próxima paixão que representássemos seria a histórica, e não a literária. Eles estavam de acordo. Mesmo estando tudo pronto para representar o funeral de César, os habitantes do local decidiram seguir a tradição e representaram a procissão como sendo de Jesus. Se a paixão fosse feita como planejado chamaria a atenção geral e seria um acontecimento histórico. Após a Semana Santa, eles se reuniram novamente e retornaram os ensaios para a representação do funeral de César. Eles foram a Roma e visitaram o local conhecido como altar de César, onde o sacerdote Pedro colocou uma vela a César e em seguida disse que lá está a essência do cristianismo, cuja moral nasceu ali. Esta antiga inscrição no altar de César informa que ele é venerado como um deus. Esta foto mostra jovens seguidores do sacerdote Pedro representando o momento que o corpo de Júlio César assassinado foi recebido por Calpurnia. Mesmo sendo feita depois da Semana Santa e com deficiências, a representação causou impacto. A foto mostra a estátua de César pronta para a representação. A procissão ficou com duas versões, uma sendo a paixão de Cristo e a outra a do funeral de Júlio César, mas só uma é verdadeira. Todos envolvidos concordaram ser verdadeira a de César, pois fizeram sua preparação. Este é um trecho do vídeo com a estátua de César girando. O grupo terminou a representação colocando fogo nas madeiras embaixo da estátua de César. O sacerdote Pedro disse, traduzido, Quando a igreja oriental acende a pira, todos gritam, Cristo Zaneste. Que quer dizer, Cristo ressuscitou? Nota-se que a cena corresponde ao fato histórico da cremação do divino Júlio e não de Jesus Cristo, que teria sido sepultado. Após o fogo consumir o corpo de Júlio César, todos que acompanharam o funeral estavam enfurecidos e foram procurar os conspiradores para matá-los, mas eles tinham fugido. Depois de muitos acontecimentos, foi formado um triunvirato em Roma. Os conspiradores foram perseguidos e derrotados principalmente pelas ações militares de Marco Antônio. Dentre os conspiradores estava Június Brutus, que corresponde a Judas nos Evangelhos, pois ambos foram considerados traidores e acabaram se suicidando. A semelhança dos nomes também é visível. No latim, a palavra assassino é sicarius. Que veio de Sica, cujo significado é punhal e escariotes provavelmente se originou dessa palavra. Outro conspirador que também apunhalou César foi Cássios Longinos ou Cássio Longino, que passou a ser mencionado na tradição cristã como o centurião Longino, que teria perfurado o corpo de Jesus na cruz, quando ele já estava morto. Depois foi criada uma lenda e ele passou a ser São Longino, também chamado de São Longuinho, comemorado em 15 de março, mesmo dia em que César foi assassinado. A foto à direita mostra a escultura de São Longuinho na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A foto mostra quando bonecos são queimados no México durante a Semana Santa. Essa é uma tradição vinda da Espanha, cuja origem está na revolta popular contra os assassinos de César, principalmente Június Brutus. No Brasil e em alguns países essa representação se modificou e passou a ser a malhação de apenas um boneco representando Judas. Foto da placa que está no altar de César em Roma com a seguinte inscrição, traduzida, erigida para o Divino Júlio por ordem do povo, segundo a lei Rufrena. O culto do Divus Július, Divino Júlio, se espalhou por todo o império. Era praticado em templos chamados de César Ea. O culto era mais praticado nas províncias do que em Roma e ainda mais acentuado nas colônias dos veteranos, Filipos, Perúzia, Éfeso, etc. Na Judéia, província romana que incluiu o antigo reino de Judá e outros territórios, houve uma transposição de nomes de locais onde César se destacou. Galileia, cujo nome foi uma referência a Galia. Cafarnaum foi uma referência a Corfinium, etc. O culto se manteve até aproximadamente o ano de 70 d.C., quando foi substituído pelo culto de Jesus Cristo. Carota apresentou diversas palavras e frases dos evangelhos que foram baseadas em similares envolvendo César. Aqui apresentamos algumas dessas palavras. Em uma palestra, Carota perguntou à plateia quem poderia ter dito esta frase do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a espada. Podemos notar que essa frase corresponde aos atos militares de César. A versão mais antiga da oração do Pai Nosso, na Espanha, na Itália e em outros países, tem a frase, Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Essa frase corresponde a uma lei de César que regularizou a situação de muitos romanos que eram ao mesmo tempo devedores e credores. Isso foi feito mediante o perdão dessas dívidas. Quem não está em qualquer lado, está do meu lado. Esta frase consta no livro de Carota, traduzida, significando que César, ao se encaminhar para Roma, avisou que quem a um menos ficasse neutro seria considerado seu aliado. Isso aconteceu no início da guerra civil contra Pompeu, que estava em Roma, e avisou que trataria como inimigos aqueles que não pegassem as armas para defender o governo que ele controlava. A frase estava dentro de um contexto que a tornou lógica, mas ficou sem sentido nesta frase semelhante atribuída a Jesus. Quem não está contra nós, está conosco. Essa frase até contradiz esta outra. Quem não está comigo, está contra mim. Alguns ainda tentam encontrar nelas um significado sobrenatural ou supor que houve erro de tradução. Carota foi até a Basílica de São Pedro, no Vaticano, para mostrar que embaixo dela há uma necrópole. Em sua maioria são tumbas pré-cristãs, que mostram principalmente imagens pagãs, exceto uma, a Tumba dos Júlios, que se encontra exatamente no centro da igreja. O mausoléu dos Júlios está justamente embaixo do altar com as colunas em espiral, na Basílica de São Pedro. Quando construíram a Basílica ali, seus construtores certamente sabiam que aquilo estava lá. As duas imagens que aparecem aqui supostamente são cristãs, mas procedem diretamente do culto do divino Júlio César e representam a sua subida aos céus. A seguir temos essas imagens apresentadas com mais nitidez. Esta imagem representa a apoteose, subida aos céus, do divino Júlio César. Outra representação da ascensão do divino Júlio César subindo aos céus, com cavalos. Os presépios, que supostamente comemoram o nascimento de Jesus Cristo, se baseiam em antigas histórias sobre o nascimento do imperador Otávio Augusto, que era filho adotivo de Júlio César. Ele se proclamou de Vifilius, filho do divino, e foi cultuado em todo o império junto com o culto do divino Júlio. A rainha Cleópatra do Egito era amante de Júlio César e morava em Roma. A fuga para o Egito citada nos Evangelhos corresponde ao fato de que, após o assassinato de César, ela fugiu para o Egito, levando o filho pequeno Césarion, dela com César, mas que César não assumiu. Cleópatra tinha esperança que algum dia ele fosse reconhecido como filho do divino Júlio, o que não aconteceu. O imperador romano Vespasiano junto com o seu filho Tito transformaram o culto de César e Augusto no culto de Jesus Cristo. Saiba como isso aconteceu lendo o site indicado abaixo ou vendo o próximo vídeo.